E aí galera do Uralingua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver a diferença entre duas palavrinhas que são muito confundidas em inglês que são as palavrinhas to use e to wear e elas são confundidas é claro porque você pode usar as duas, você pode traduzir as duas como usar em português mas elas são usadas em contextos bem diferentes e é isso que a gente vai ver nesse vídeo a partir de agora mas bom, voltando aqui né, afinal qual que é a diferença entre essas duas palavrinhas to use e to wear como eu disse a gente pode traduzir as duas como usar em português mas tem algumas outras traduções possíveis, vamos começar aqui direto já com o verbo to use que é mais comum, você já deve estar acostumado né, que é basicamente exatamente a mesma tradução de usar que a gente usa um objeto pra alguma coisa, a gente pode usar uma pessoa, pode usar várias coisas usar o computador pra buscar alguma coisa na internet, é esse sentido de usar então a gente pode dar alguns exemplos aqui Can I use your hair dryer? Eu posso usar o seu secador de cabelo? Bom então, I know you don't use the computer to play games eu sei que você não usa o computador pra jogar joguinhos, jogos talvez a pessoa usa o celular pra jogar jogos, talvez a pessoa usa o Playstation enfim, mas é esse verbo usar num sentido mais comum, mais natural que a gente tá acostumado a traduzir o problema, a dificuldade que muitos brasileiros têm ou muitos estrangeiros têm na verdade quando eles vão aprender inglês é agora com o verbo to wear que é um pouquinho diferente o verbo to wear, como eu disse, ele também pode ser traduzido como usar mas é usar no sentido de roupa de usar, de eu vou usar ou de eu estou usando determinada roupa pode ser um chapéu, pode ser uma camiseta, um vestido, uma saia, um sapato também nesse sentido de calçar qualquer um desses sentidos a gente pode usar que em português a gente geralmente fala usar mesmo ela tá usando um vestido vermelho ele tava usando sapatos novos algo assim em inglês são dois verbos diferentes não pode usar use, to use aqui você vai ter que usar to wear então vamos dar alguns exemplos pra você meio que entender como que funciona você pode dizer, por exemplo ela sempre usa, sempre veste, sempre está usando vestidos com calças eu amo, eu adoro o estilo dela mais um eles não gostam de usar, de vestir, de estar vestindo suéteres mas tá muito frio hoje então novamente aqui nesse sentido de usar determinada peça de roupa e por último eu queria dar um exemplo com calçados também então eu vou usar a forma do gerúndio, do continuous sendo usado pra falar como se fosse futuro se você não sabe sobre isso, procura lá na Luralíngua que a gente tem um artigo dedicado a isso como formar o futuro em inglês digita no Google na Luralíngua, futuro, como formar o futuro que a gente vai explicar passo a passo como formar todas as formas possíveis will, going to, usando presente, usando gerúndio, enfim mas I'm wearing my new shoes to the party então eu vou usar os meus sapatos novos pra festa ou eu vou vestir, eu vou calçar como você quiser traduzir mas é usar nesse sentido de você usar uma peça de roupa espero que você tenha entendido essa diferença então, pessoal e se você entendeu, se você não sabia sobre isso dá um like aqui nesse vídeo se inscreve no canal que sempre ajuda muito e até a próxima, galera tchau, tchau